Quero ainda dizer que eu apresentei um outro PDL para revogar um decreto do governador, fruto ainda da aprovação daquele PL 529, que resultou na lei, na sanção, o projeto foi sancionado e virou a lei 17.293. Aquele projeto foi um x-studo de tantas maldades que a gente nem consegue debater em pouco tempo aqui, de tantas maldades que aquele projeto colocou em curso no estado de São Paulo. Entre essas maldades, nós tivemos a extinção de três institutos de pesquisa, três institutos importantes, centros de excelência de pesquisa, que têm reconhecimento internacional. Me refiro aqui ao Instituto Florestal, ao Instituto Botânica e ao Instituto Geológico. Eles foram praticamente extintos e agora o governo publicou um decreto, esse decreto 65796, agora no último dia 17, criando o IPA, o Instituto de Pesquisa Ambiental, fundindo, na verdade, esses três institutos. Institutos, ou seja, esses institutos juntos tinham 54 núcleos e sessões. Com essa fusão que vai descaracterizar completamente o trabalho dos institutos, nós só teremos quatro sessões. Olha a redução drástica de núcleos de pesquisa nos três institutos. Quatro, gente, de 54 para quatro, ou seja, 50 núcleos são extintos praticamente. Então, eles vão fundir tudo e os pesquisadores, com razão, não aceitam essa fusão, porque essa fusão é, na verdade, é propaganda para inglês ver para dizer que tem um instituto. Não tem mais, vai descaracterizar completamente o trabalho dos pesquisadores. Haverá um grande desequilíbrio. E também isso é inviável do ponto de vista gerencial, nós não podemos aceitar que isso aconteça. Então, nós temos que revogar esse decreto, porque os pesquisadores não vão mais conseguir fazer o trabalho de excelência que eles vinham fazendo, porque haverá uma descaracterização, uma pulverização do trabalho que eles vinham realizando. Repito, o trabalho de excelência, com reconhecimento internacional, nós temos grandes cientistas. Então, o Dória está atacando, gente, a ciência, a pesquisa. E esse Instituto de Pesquisa Ambiental, ele foi criado por uma secretaria também que é complicada, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Na verdade, o Dória não difere muito do Bolsonaro na questão da destruição do meio ambiente, da pesquisa e da ciência. Isso aqui ele disfarça. Mas, logo que ele assumiu, ele mudou o nome, ele dá a Secretaria do Meio Ambiente e colocou a infraestrutura na frente. Olha só que absurdo, né? Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Já começou mal o governo Dória na área ambiental. Agora atacaram os institutos importantes, sobretudo na defesa ambiental. Eles são responsáveis, muitos deles, pela preservação ambiental, por pesquisa na área botânica, repito, centros de excelência com estudos de ponta, os três institutos. Fora que acabou com a SUSEM também, que eu não posso aqui registrar esse PL 529, acabou com a MTU, com a CDHU, que era uma empresa pública que trabalhava e construía casas populares para a população de baixa renda. O fato é que esse instituto destrói os institutos. Essa é uma contradição do instituto. Então, nós temos que revogar. Na verdade, a lei inteira, a lei inteira 17293, fruto do PL 529, é desastrosa. Eu tinha, na época, acionado o Ministério Público para que o MP tomasse providências em relação à lei sancionada pelo governo Dória. Mas tem outras ações na Justiça, tem mobilização das entidades, tem esse decreto, não esse o anterior, do dia 27 de 10 de 2020, o 65274, que alterou o sistema estadual de florestas, que já é a preparação para a destruição dos institutos, também está judicializado. A lei está judicializada e, mesmo assim, o governo insiste em continuar a destruição dos nossos três institutos de pesquisa. Mas eu apresentei um PDL para revogar essa medida absurda, esse decreto 65796. Muito obrigado.